E nessa madrugada tu foi embora de casa, nem vi você arrumando armado Até agora tu sem entender nada, até ontem estava tudo bem Você de falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e intrigas são casa perdidas e o tempo não vai voltar Dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo, nunca vai te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra lutar contra você Sabe tudo sobre mim, conhece tudo, meus queridos Quanto fraco vira arro pra você sobressair Mas se não quer, então já é nossa jornada, acaba aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Se depois quiser eu não vou querer pra se arrepender, coração bandido sabe Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Agora veio me procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Agora veio me procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, mas tenho certeza que acabou por aqui Obrigado.